Olá, tudo bem? Hoje começa o Prime Day, vai até o dia 21 desse mês de julho e eu quero te trazer as principais promoções ativas que eu achei aqui que estão valendo a pena, mas lembrando que você precisa ser membro Prime, então pra se tornar, se você não é ainda, vou deixar o link na descrição e você tem acesso a 30 dias grátis aí, acessa lá, garante isso, pra conferir, ver se você vai gostar, porque além de ter acesso a descontos exclusivos que não é só agora, é durante todo o ano, você tem também frete grátis em muitos produtos e também tem Prime Video, tem Amazon Music, tem tantos benefícios aí que olha, vale muito a pena, mas vamos lá, vou pras promoções que eu vou te passar aqui e além de te falar elas, vou deixar o link na descrição delas também pra você acessar de uma forma mais prática. Entrando no site tem aqui a aba ofertas Prime que a gente já consegue acessar, tá? Tem várias promoções aqui que, olha, pra quem gosta de café estão valendo muito a pena também. Vou começar falando de duas que não são de café, mas eu, olha, todos que eu comprei foi no Prime Day porque esse valor não fica em outras épocas do ano, tá? Que é o Echo, tá? O Echo Dot e o Echo Pop, tem os dois. Tem o Dot e tem o Pop também, as duas versões, até tem um aqui atrás, Alexa, deixa eu ver se, ó, acendeu até a luzinha ali, só acabei me comunicando ali com ela pra você ver como é que funciona. Tem uma aqui, eu utilizo pra reprodutor de música, eu utilizo pra informações também, né, conferir previsão do tempo, hora, enfim, tirar dúvidas, alguma coisa que eu tenho. E principalmente pra questão da iluminação, da automação, né, eu acabo utilizando mais pra iluminação, né, que eu tenho, ela já tá setada aqui, então agora eu não vou mexer, mas eu posso utilizar ela na iluminação, me ajuda bastante, tá? Controlar intensidade, cores, enfim, não precisar levantar de algum lugar pra ligar e desligar. E claro que ela pode ser automatizada em mais outros dispositivos, tá? Tem a Eco Pop, que é a versão mais baratinha, a última que saiu, saiu recentemente, recentemente não, acho que foi ano passado, mas é uma versão bem em conta e ela tá muito barata, cara, esse preço, R$219,00 apenas, tá? E tem a Eco Dot, que é a que saiu até o momento com a melhor qualidade de som, ela tá R$299,00. Também tá muito barato, realmente esse depor é real, tá? É real isso aqui, não é só agora, não é só pra dizer que tá mais barato, tá? Realmente tá, porque esses valores, ah, são impossíveis de achar se não for no Prime Day, tá? Além dessas duas, agora eu quero falar um pouquinho de café, vale a pena você dar uma pesquisadinha lá, eu já vou te indicar alguns aqui que eu achei bem baratinhos. Cara, aqui tem um kit de cafés gourmet, se você tiver ainda no café gourmet, não foi pro especial, ou tá querendo um café mais em conta, ou quer presentear alguém pra pessoa começar a provar um café de qualidade, tem um kitzinho bem bacana da Três Corações aqui, que é de cafés gourmet já torrados e moídos, os gourmet da Três Corações são já moídos, R$26,90 você garante dois, dois cafés de 250 gramas, ou seja, tá saindo aí na faixa dos R$13,45, então cada um. É o valor que eu pago quando eu compro pra fazer vídeos, eu pago no atacado, tá? Com sorte, às vezes tá mais caro, tá? Mas, enfim, tá valendo bastante a pena. E se você já tá nos cafés especiais, eu separei dois kits aqui, um de cafés moídos, então pra quem quiser já moídos, que é da Coffee Mais, que também tá bem em conta, são seis cafés por R$127,00, isso, cara, isso dá um pouquinho mais de R$20,00 por café, tá? Café especial, a gente tá falando, não tá falando de... a gente já tem um salto aqui de qualidade absurdo, tá? E também tem opção de cafés em grãos que não entendo como, mas ele tá mais barato ainda, ele tá até R$123,00 e tem um, cara, tem um gueixa aqui. Esse café aqui, normalmente eles são bem caros, tá? Então, olha, promoções aí muito boas, mas lembrando que você precisa ser membro Prime, se você não é, link tá na descrição pra se tornar, e desses produtos também. Ah, e se você gostou desse tipo de conteúdo que eu trago promoções e ofertas, eu quero saber também, deixa aí nos comentários, porque quando vê pode virar um quadro fixo do canal, tá? Ah, e além desses produtos que eu indiquei aqui na descrição, eu sempre deixo os itens de café que eu utilizo, os equipamentos também de vídeo que eu utilizo, então tá lá a minha indicação também, os produtos que eu recomendo. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre café, eu tenho um livro de receitas também, que tá na descrição, o link, e meu curso de edição de vídeos com o celular. E aí